A Primavera está aí e com ela o ótimo Esprimavera Sound, que vai levar a Invicta mais de 40 bandas em 3 dias de festa intensa, a ter lugar de 30 de maio ao 1 de junho, no Parque da Cidade, no Porto. Uma verdadeira maratona de concertos que envolve a subida ao palco do americano Dan Deacon, figura influente das eletrónicas, rapaz que faz música como uma criança que descobre fascinada instrumentos de brincar. Apesar dos diplomas em eletroacústica e composição de música por computador, Dan Deacon consegue, como poucos, fazer a festa em performance ao vivo de grande comunhão com o público. Ainda no capítulo da letra D, de Primavera, encontramos no cartaz desta segunda edição do Ótimos Primavera Sound uma banda de caráter mítico, os australianos Dead Can Dance, a expectativa é muita. A bagagem emocional de ver ao vivo uma das grandes bandas dos anos 90 prolonga-se com a atuação dos Dinosaur Jr., verdadeiros dinossauros de rock alternativo, um dos grandes nomes responsáveis pela explosão do movimento grunge nos anos 90. Destaque especial, merece o mago da guitarra, Jay Nessis. Ainda na letra D do cartaz e na categoria de estimáveis representantes da nova geração de músicos ligados ao indie rock, os Dear Hunter vão subir a um dos palcos do Ótimos Primavera Sound, com o habitual fair play do vocalista Bradford Cox. O Dito Primavera inclui ainda a atuação de um personagem de culto chamado Daniel Johnston, músico e artista plástico venerado em tempos por Kurt Cobain dos Nirvana. Propostas Ótimos Primavera Sound, através da lente do que apenas uma letra do alfabeto oferece, desde, de primavera, a não perder nos palcos do festival, que acontece de 30 de maio ao 1 de junho, no Parque da Cidade, no Porto. O Dito Primavera Sound